Música Ideias, eu sou o Cacá Safiote e hoje vamos apresentar a continuidade do ritmo popular fácil pra você que tá com o violão iniciante, tá legal? Bom, a gente vai dar primeiro uma olhada neste lado do violão aqui, o lado da escala e vamos situar a relação das casas e das cordas e dos dedos também que a gente utiliza na escala pra gente poder aprender o primeiro encadeamento que a gente vai utilizar no ritmo, tá legal? Então vamos lá, as cordas do violão são numeradas de baixo pra cima então a gente tem seis cordas aqui com a sua primeira corda, a corda número um, número dois, três, quatro, cinco e seis a gente numera as cordas do violão sempre de baixo pra cima, da mais fina pra mais grossa, da mais aguda pra mais grave depois a gente tem aqui no braço do violão, vocês podem notar que tem umas pecinhas aqui, ó que dividem o braço do instrumento essas pecinhas formam as casas do violão então, nesse primeiro espaço dividido por essas pecinhas, que são os trastes nós temos a casa um, depois casa dois, casa três, casa quatro, casa cinco, casa seis, casa sete e assim por diante, tá? então a gente sempre localiza uma posição de um dedo aqui na escala através da combinação da corda com a casa quanto a mão da escala, este dedo aqui, ó, que aponta, o furabolo este aqui vai ser o nosso dedo número um e a gente começa, número um, dedo número dois, dedo número três, dedo número quatro, tá? o polegar, ele vai servir pra encaixar aqui atrás então, qual é a posição correta de eu colocar a mão aqui atrás? então, a gente tem um segredinho aqui vamos fazer como se estivesse pegando água, tá? numa torneira aqui tá? fechou as duas mãos assim aí você tira a mão direita, que vai fazer o ritmo, tá? essa mão nesse formato aqui, ó, ó, tá assim, certo? você tem uma curvatura aqui, ó, uma curvatura aqui, certo? você veio trazendo, abriu o polegar e ele já encaixou aqui embaixo, ó atrás do instrumento, tá? ele encaixa, ele faz uma diagonal, tá? uma pequena diagonal pra cima e você vai perceber que aqui, ó, onde eu tô apontando na sua palma da mão, ela tem que fazer uma curvatura entre, é... na palma da mão tem que ficar um espaço que daria pra encaixar uma bola de ping-pong existe uma curvatura do braço aqui, ó, tá vendo? entre a mão, o punho e o antebraço, tá? então isso, em oposição ao que estaria errado, seria isso aqui, ó fazer isso, tá? a gente quebra pra baixo, tá? o braço não cola no corpo, o braço ele abre um pouco aqui você tem que ficar numa posição confortável, tá? o braço tem essa curvatura, certo? esse polegar aqui em cima não é adequado, pelo menos pro que a gente vai fazer hoje em algumas situações de guitarra, até mesmo no violão, a gente usa o polegar aqui mas aqui, pro que a gente vai fazer hoje, ele tá sempre lá atrás, posicionado, tá? pensa na bolinha de ping-pong na palma da mão, beleza então a gente vai aprender três acordes vai fazer um encadeamento pra tocar aquele ritmo primeiro acorde, Mi menor então vamos lá, Mi menor pegamos o dedo 2 da mão esquerda 1, 2, dedo 2, ó opa, dedo 2 corda 1, 2, 3, 4, 5 na casa 2 coloca o dedo 2 aqui, tá? depois, dedo 3 dedo 3 na quarta corda casa 2 corda 1, 2, 3, 4 casa 2, tá? essa posição aqui, ó é o Mi menor, tá legal? esse é o primeiro acorde segundo acorde acorde de dó maior então vamos lá, dedo 1 dedo 1 vai ser na segunda corda casa 1 então, corda 1, corda 2, casa 1 colocou o dedo 1 deixa ele lá dedo 2, quarta corda casa 2 então, corda 1, 2, 3, 4, casa 2 dó maior terceiro dedo 1, 2, 3, 4, 5 casa 3 esse é o dó maior esse é o som do dó maior pode acontecer de o seu som estar saindo assim opa, o que está acontecendo de errado aí? eu, de forma proposital coloquei o polegar mais para cima ele já mata um pouco a posição da mão então, o polegar para trás, tá? tá certo? procura perceber esse aqui, ó entre a mão e o comecinho da escala aqui se você não está pegando muito aqui assim, ó pegando aqui, tá? tem que ter um espaço então, o segredo é se o polegar está muito aqui trouxe para trás se o punho está para cima quebra o punho para baixo e você vai achar o som do dó maior, tá? então, você tem que tomar cuidado com essa sonoridade para ele não ficar assim, ó outra coisa as notas os dedos têm que estar sempre encaixados próximo ao traste da frente então, se eu pegar qualquer posição aqui vamos supor esse dedo 1 da casa corda 2 casa 1 eu tenho o traste da frente e teria aqui o osso da escala, né? essa parte aqui isso aqui não é osso isso é de plástico mas em alguns violões era de osso então, sempre no traste da frente tá? por exemplo, na casa 2 tem o traste da frente e o traste de trás sempre próximo ao traste da frente então, quando você posiciona um dó maior cada dedo próximo ao traste da frente isso evita o trastejamento também e o terceiro acorde que a gente vai usar é o ré maior tá? então, dedo 1 corda 3 casa 2 um, dois, três casa 2 aqui dedo número 2 corda 1 casa 2 aqui, ó pá colocou dedo 3 corda 2 casa 3 encaixou esse é o som do ré maior tá? então, o que acontece? nós temos mi menor dó maior e ré maior tá? nós vamos tocar esses três acordes em sequência nós tínhamos visto na aula anterior então, um ritmo popular simples pra você que tá iniciante que é esse aqui, né? com quatro tempos, né? um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro legal? então, num primeiro momento você pode usar esse ritmo que você aprendeu nesses acordes então, começa com mi menor e aplica o ritmo, ó tá? legal aí, o que que você vai fazer? você vai fazer a sua primeira troca de acordes da sua vida então, vamos lá você vai tentar tirar esse acorde e encaixar o próximo sem parar a mão direita você vai ficar doido de vontade pra parar a mão direita mas não para não vai acontecer isso aqui, ó vou simular, tá? que eu não soubesse tocar vai acontecer isso aqui, ó ó tô procurando tô procurando o dedo achei, beleza vou pro próximo não para a mão não vai, a mão vai querer parar não para não procura o próximo, ó ó, encaixei o um encaixei o dois encaixei o três beleza vamos voltar pra mi menor voltou e a mão direita quer parar não deixa eu parar não procura lá, ó achou até uma hora que você vai ficar aqui, né? beleza aí você vai me perguntar ô, Cacá quantas vezes eu faço o ritmo aqui na mão direita antes de trocar lá? por enquanto, nessa aula fica tranquilão vai fazendo o ritmo aí e troca no tempo que você achar que tá legal depois, numa próxima aula a gente vê certinho qual é o momento certo em que movimento aqui dessa mão que você deve levantar essa e encaixar no próximo acorde por enquanto, toca solto é a questão mais de desenvolvimento motor não precisa se preocupar agora lembra que a gente viu eu mostrei pra vocês que o ritmo ia ficar desse jeito, ó beleza então vamos ver como é que a gente faz pra esse ritmo se tornar dessa maneira agora então no movimento 3, ó 1, 2, 3 tá? nesse 3 aqui a gente vai fazer ele com um corte mais abafado então acontece isso aqui, ó o que que acontece? você vai sentir as cordas encostando aqui, ó nesta parte da mão então só encosta a mão aqui, ó encostou, tá? sente as cordas encostando aqui, ó tá? beleza agora você vai fazer o movimento de esticar os dedos e a mão vai encostar, ó sentiu que encostou? de novo, ó beleza esse é o 3, certo? agora vamos fazer o 4 em seguida, ó 3, 4 3, 4 3, 4 pegou isso aí? pegou essa parte do movimento? beleza então agora acrescenta o iu 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 pegou isso aqui joga nos acordes, ó vai trocar a mão quer parar não para a mão direita não encaixa o próximo lá e aí assim vai até uma hora que você conseguir trocar legal aqui, ó beleza? é isso aí, pessoal então esse é o canal Música Ideias eu sou o Cacá Safiote se você estiver no Facebook dá uma curtida na página aí se você estiver no YouTube por favor né para ficar mais fácil da gente se comunicar se inscreva no canal coloca um gostei aí beleza? toda terça quinta e sábado tem um vídeo novo aí no canal beleza? um abração até a próxima Tchau